Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Onde está o teu irmão? Eu estou sofrendo nele. Onde está o teu irmão? Eu estou sofrendo nele.